Fala aí meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Dessa vez eu tô aqui com 5 pacotes, olha só, tem uns produtos aí, como sempre né pessoal, produtos novos e diferentes, lançamentos, e vamos ver aqui né, não fui taxado em nenhum, e vou colocando na tela o tempo que demorou pra chegar, beleza? Então bora, bora, começar com essa daqui, lembrando pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, estamos chegando nos 200 mil inscritos, tem muito vídeo de unboxing aqui, de review, tá? Muitos lançamentos, e bora, bora! Um smartwatch aqui, sem nome, olha que engraçado como é que ele vem aqui ó, vamos ver, não tem nome, não tem nada, vamos ver se a gente descobre aqui, olha só, aqui dentro vem o cabinho pra poder carregar, um manual, ver se vocês conseguem ler aí ó, nada, nada né? E tá aqui, esse daqui, vamos ver, olha aqui ó, checkpad pra vocês verem, segue mais ou menos o estilo aí que a gente costuma ver né, de smartwatch, pulseira aqui de borracha, masculino né, olha aqui ó, tem um tamanho legal, bonito, todo de plástico né, tenho dois botões aqui, vou ver se tá com bateria, nada de bateria, deixa eu descobrir aqui o nome dele, o modelo certinho, pra falar pra vocês. Olha só pessoal, esse aqui, eu comprei lá no AliExpress, porque, o que que acontece? Qual que é o diferencial dele? Parece que é um smartwatch normal né, eu achei bonito aqui pessoalmente, só que, ele tem, é, memória interna, tá? Se eu não me engano são 8GB, 4GB, 8GB, eu tenho que confirmar lá, mas ele tem memória interna, então você pode colocar muita música aqui, pode colocar sua playlist toda aí né, você baixa lá no seu computador, joga pra cá, e aí você conecta aqui um fone bluetooth, então você vai fazer sua caminhada correr sem precisar do seu celular, tá? Então, isso é um diferencial muito legal, e ele é bem barato, se não me engano tá custando 200 e pouco, olha lá na descrição aí, vou colocar na descrição, pra você acessar o link, já vê direto, ele é muito elogiado, tá? Então, sempre quando eu peço os produtos, também eu olho se ele é um produto bom, se ele é elogiado por quem já comprou, ele tem avaliações positivas, ele tem alto-falante, ele tem a memória interna, como eu falei, então com certeza vai rolar aí um review completo, muito em breve dele, mas quem quiser já garantindo, o principal dele é esse mesmo, tá? A memória interna aí, é pra você colocar suas músicas, tá? Então, link na descrição, e bora pro próximo. Bora, bora, mais um pacotinho aqui, bora ver, pessoal, assim, eu falei que eu vou colocar o tempo na tela aí, mas todos estão chegando mais ou menos no mesmo tempo, tá? Como eu falo sempre, na média ali de 12 a 15 dias corridos mesmo, tá? Uns chegam com 20, outros chegam com 10, mas tá nessa média aí de uns 15 dias, tá? Não tá demorando muito não. Então, aqui, vamos ver... O que que é isso? Olha... Pessoal, muita gente me pediu esse fone, esse aqui é o lançamento da Pamu, a Pamu vocês já conhecem, né? Que é aquela marca lá do Pamu Slide, Pamu Mini, Pamu Quiet, ela só faz fone top de linha, esse aqui é o mais novo deles, que muita gente tá elogiando, que é o Pamu Nano. Ele tem, já dá pra ver aqui, né? Que eles são fones aqui bem pequenininhos, tem aqui o Qualcomm APTX, aqui atrás a gente já consegue ver algumas coisinhas, ó. O APTX, Bluetooth 5.0, e vamos abrir aqui pra gente ver como é que ele é. A caixa aqui tem algumas informações, tarará, tarará, já tá falando pra colocar aqui os fones na caixa pra carregar, claro, né? Olha só. Olha, estilão aqui dos fones, diferente, hein? Tirar aqui, ver se tem alguma coisa aqui mais... aqui embaixo. Tem sim. uma bolsinha pra você armazenar aí os seus fones, e vem aqui o manual, e... cabinho tipo C pra carregar. Ah tá, as borrachinhas já caíram aqui, ó, de vários tamanhos. Olha a case. dá uma olhada aí como é que ela é. Tirar esse adesivo aqui. Diferente, né? Essa case. Aqui o tipo C pra poder carregar. Aqui o nome Pamu. Aqui eu acho que vai ser o display da bateria. Não... Olha. Cara, massa, hein? Diferente. Olha aqui os fones. Dá um close aqui. Cara, super diferente. Realmente eles inovaram. Esse estilo meio boomerang aí, né? Olha aí. Touch. Ó. Já até acendeu aqui. Tá com bateria. Bonitão. Vamos abrir aqui. Super leve a case. Vamos ver como é que é aqui. Olha só. Ó. Ah, tá. Esse aqui é o display de bateria mesmo. Tá carregando. Ah, e você consegue ver também por aqui a bateria, ó. Legal, né? Deixa eu ver quanto é que ele tá custando hoje. Eu vi aqui, pessoal, as características dele. Tá custando ali mais ou menos uns 270 reais. Lembrando que esse valor pode alterar. Lá no site eles falam muito aí da questão dele ser muito pequeno e muito leve, tá? E do APTX também. Falam que tem uma qualidade de som muito boa. Ele vai tocar aí 21 horas, né? É com uma carga, mas acredito que é com as cargas da case, né? Fala que é muito ergonômico essa versão aqui. E lembrando que eles entendem muito de fone, tá? Já tem alguns fones aí de sucesso. E basicamente... Ah, tá. Tem carregamento sem fio também. Certo? Então, em breve vai ter o review aqui pra vocês conferirem direitinho esse novo Pamu, que é o Pamu Nano. E bora aqui pro próximo. Bora esse quadradinho aqui. Pesadinha a caixa, hein? Lembrando, pessoal, me sigam no Instagram, arroba inovaleu. Lá eu posto tudo em primeira mão, tá? Lá eu sempre posto... Eu posto o meu dia a dia, né? Basicamente. E também posto muita notícia relacionada à importação, né? À tecnologia, tá? Então lá é todo dia mesmo. Olha só que legal. Caixinhas de som. Essa aqui eu também comprei no AliExpress, certo? Que quando eu vi as características dela, eu gostei bastante e resolvi pegar. É o modelo Enker Soundcore Mini. Olha no close aqui, ó. Ela é concorrente direta da JBL Go 3. Por que que eu peguei duas? Porque elas se conectam... TWS, tá? Elas se conectam aí uma com a outra e toca junta. Lembrando que a JBL Go 3 ela não faz isso, certo? Aqui ela já mostra, ó. Toca por oito horas. Ela é IP67, né? A prova d'água. E tá aqui, ó. Elas tocam juntas e uma fica esquerda, a outra fica direita, certo? Então eu quis muito pegar ela aí justamente por isso mesmo. E eu acho que vai ser um sucesso, viu? Porque realmente na JBL Go falta demais isso. Até hoje eles não resolveram isso, né? As outras caixas da JBL elas tocam juntas a JBL Go não. E ela tem... Hoje em dia tem tecnologia, né? Pra isso. Então ela só não colocou pra tocar junto porque não quis. Então a Soundcore, né? A Enker ela tem esse modelo que ela tá mandando demais, né? Já mostrei. Já fiz vídeo de outros modelos aqui pra vocês. E a Enker tá mandando muito nessa questão aí de caixa de som Bluetooth e a JBL que se cuide. Ó, aqui vem deve ser o cabinho, né? Ó, manual e o cabinho pra carregar. Cabinho aqui, ó. É micro USB ainda, né? Mas tá aqui o cabo manual, só isso. E aqui a caixinha. Bonitinha, não tem muito segredo. Aqui na frente é o metal, né? Na lateral, borracha. Aqui deve ser o microfone pra você atender chamadas. Atrás uma borracha também. Aqui tem uma tampinha, vamos ver. Olha aqui, ó. O micro USB e o P2. Lembrando que a JBL Go 3 não tem o P2. Se você quiser que eu faça um comparativo das duas eu faço, que eu tenho a minha aqui, né? Já fiz vídeo dela. E aqui os botões, né? Ligar, menos, mais, Bluetooth. E esse aqui deve ser pra conectar com a outra. Ó, já tá pedindo pra conectar. Vou colocar um somzinho aqui pra gente fazer um teste. Olha aqui. Praticamente a mesma altura da JBL Go 3. É a altura que eu já esperava mais ou menos, né? Que eu já testei aqui outros modelos dela que são um pouquinho maiores e são mais altos, né? Vocês viram aí mais ou menos a altura? É a altura aqui equivalente ao tamanho dela, né? Então vai ter o review completo principalmente com essa função aqui que eu acho muito legal, galera. que é você fazer o TWS, por exemplo. Você tá numa rodinha de amigos você coloca uma do lado a outra do outro e elas vão tocando ali por oito horas, né? E uma sendo o canal esquerdo a outra direto. Então fica aquele som estéreo ou você colocar lá no seu computador no seu notebook uma de cada lado. Essa é a principal função foi por isso que eu peguei ela e então aguarde o vídeo completo, tá? Então bora pro próximo. Ah, pessoal. Não falei o valor aqui das caixinhas, né? Deixa eu olhar aqui pra vocês. Olha, estão custando hoje lá no AliExpress na faixa de 150 reais, 160. fica variando um pouco aí com frete grátis, tá? Então um precinho aí legal. Mas claro que se eu arrumar algum cupom, alguma promoção eu aviso vocês também. É só conferir aí na descrição. Olha só. Aqui veio dois... Ah, tá. Veio... Opa, veio três aqui. QCY... Deixa eu ver. É o mesmo modelo? Dá uma olhada aqui. Vamos ver. T11, T12 e T13. Não, três modelos diferentes. Olha que legal. Então, três modelos aí lançamentos da QCY. É... Olha aqui, que interessante. Três modelos aí diferentes. É, aqui eu vou ter que dar uma estudada. Bom, primeiro aqui o T11 é o Bluetooth 5.0. Ele tem um pareamento rápido e você pode acionar assistente de voz. Aqui no T12 a gente já vê que já é o Bluetooth 5.1 o Bluetooth mais novo, né? Então ele tem mais qualidade de som, né? Ele economiza mais bateria. Ele tem um modo gamer para diminuir a latência e já tem 13 milímetros de diafragma, né? Que então vai ter aí uma qualidade de som maior. Pelo menos é para ter, né? E o T13 ele já tem aqui uma diafragma maior ainda. Então deve ter uma qualidade de som bem melhor, mais graves, né? Também é o Bluetooth 5.1 e tem 40 horas de bateria com a case. Muita coisa. Geralmente é menos, né? Abri aqui o primeiro T11 para a gente ver. Mudou as caixinhas da QCY, né? Quem me acompanha lembra que elas eram bem diferentes. Está com esse estilão aí agora. Bonito. Amarelo com cinza. Ó. Segue aqui o estilozinho, né? Dos AirPods novos. Olha como é que ele é. Eu gosto desse modelo, pessoal. Já testei fones com esse desenho e é um dos melhores porque tem a borrachinha então faz o isolamento dá mais grave e esse encaixe ele é muito legal ele fica muito firme, né? E é muito confortável. Então eu gosto desse desenho aqui. Aqui atrás o cabinho e as borrachinhas. Esses fones da QCY são sempre muito em conta, certo? Só que não perde qualidade. Eles são baratos mas são muito bons geralmente, né? É tipo C aqui para carregar casezinha super pequena, né? Aqui o nome que é CY aqui atrás um botãozinho geralmente é para resetar ou para você ver a bateria e aqui tem o mostrador e aqui a gente vai colocar os fones tem que tirar aqui o plástico primeiro vamos ver aqui aqui pronto já está carregando e está aqui eu vou colocar na descrição para vocês olharem mais detalhes, né? desses fones aqui mas em breve vai ter o review completo tá? Vamos olhar aqui agora o segundo que é o T12 como eu falei ele muda alguma coisinha aí, né? ó, a case já é diferente também já é o tipo C super leve não tem peso de nada e já é esse estilo aberto, né? Estilão é diferente ele já não tem a borrachinha então não é intra-auricular tem gente que prefere fones assim, né? sem a borrachinha isso é uma questão de gosto mesmo como é que é aqui é assim carregando colocar o outro aqui ó que legal e claro que ele tem um imã, né? então ele não vai cair e é bem diferente, né? estilão aí diferente esse aqui é o T12 certo? e agora vamos ver aqui o T13 que pelo que eu vi é o mais top aqui dos três olha, já vem até aqui dentro os fones até a caixa você já vê que é um pouco mais bem acabada, né? um material bem bacana agora eu estou percebendo que eles mudaram também a logotipo deles, né? da QCY aqui o tipo C para carregar uma luzinha aqui e está aqui, ó então esse aqui são os tops aqui esse aqui é o top, né? desses modelos aqui ele vem com esse adesivozinho lembre sempre de olhar quando você comprar algum fone assim TWS de tirar esse adesivo para poder fazer a carga, tá? senão ele não vai carregar que ela fica em cima dos contatos da bateria, ó e aqui você também tira tá lá, carregando bonitão vou ter que fazer todos os testes aí para a gente poder fazer um belo vídeo de review e bora aqui para o último pacote bora então para o último pacote que vocês já estão vendo, né? comprei nas americanas que foi onde eu achei mais barato e vocês vão ver o que é agora não necessariamente eu vou colocar o link das americanas eu vou colocar o link que estiver mais barato, tá? quando eu comprei estava mais barato nas americanas vamos ver lembrando dos meus grupos de importação, pessoal se você ainda não entrou entre Telegram e WhatsApp ainda tem vagas, tá? e lá eu posto muitas promoções sabe o que eu postei ontem? postei umas lâmpadas LED por R$0,80 essas lâmpadas coloridas para o aplicativo R$0,80 uma promoção doida que teve lá no AliExpress um monte de gente comprou e quando eu acho essas promoções eu posto tudo lá, tá? e não custa nada para você entrar é do Telegram ou WhatsApp link na descrição tá aqui, pessoal caixa de som da LG modelo PL7 alguns de vocês já devem conhecer essa caixa com certeza ela fez muito faz muito sucesso muita gente comenta sobre ela ela tá entre as tops ela briga aí com as da JBL né? porque ela tem uma parceria com a Meridian Meridian é uma marca super premium de som de qualidade de som né? então eles fizeram essa parceria foi bem acertada que chamou muita atenção para eles e se eu não me engano são três modelos que é o 5 e o 3 que são menores né? essa aqui é a maior é essa X-Boom né? que é essa série aqui de caixas da LG olha aqui vamos ver direitinho aqui ó com a tecnologia Meridian duplos radiadores passivos né? dos dois lados é modo som de boost duração de bateria de até 24 horas uma bateria bacana luzes multicoloridas conexões de até 100 bluetooth speakers LG ao mesmo tempo é bluetooth surround compatível com TV LG resistente a água e tem um aplicativo Android iOS que geralmente no aplicativo você consegue mexer aí na questão de qualidade de som né? é equalizador ganhou um prêmio aqui melhor produto olha legal isso aqui pessoal foi o próprio equipe de marketing da LG que entrou em contato comigo tá? o pessoal da Coreia e aí pediram pra eu fazer esse review eu falei na hora eu nem gosto de caixa de som né? eu nem faço review de caixa de som e se vocês quiserem que eu compare com alguma outra que eu já mostrei aqui é só falar beleza? tirar o lacre aqui pessoal ela custa mais ou menos ali uns 700 reais 800 reais depende vou deixar também link na descrição pesadinha aqui vem um cabinho tipo C e um manual é isso? é só isso mesmo cara ela é bonitinha achei que era um pouco maior ela tem um tamanho legal mas eu achei que ela era maior pela foto olha que legal isso aqui o radiador aí você aperta um o outro mexe claro porque ela é selada lá dentro isso aqui ajuda a dar os graves aqui na parte da frente onde sai o som tem um material de muita qualidade um plástico de muita qualidade aqui a gente já vê bateria botão de ligar bluetooth volume play pause e o tal do sound bust aqui o nome xboom que é essa linha e aqui caramba ah tá aqui tem o botãozinho para você conectar com outras eu acredito que é isso aqui o botãozinho para você deve ser para trocar as luzes dela o tipo C para carregar botão de reset auxiliar e uma entrada usb agora vamos testar aqui e vamos ver aqui rapidamente vamos testar aqui rapidamente a questão da qualidade de áudio we've got the melody to set us free singing destiny we've got the melody to set us free singing destiny viram aqui esse som de bust realmente ele dá uma turbinada no som deixa eu ver essa questão das luzes aqui ah olha que massa bonito né pessoal curti achei ela muito bonita é prêmio uma caixa premium com certeza esse estilo dela meio ovni sei lá mas achei bonitona curti e em breve vai ter o vídeo completo e mais uma vez se vocês quiserem que eu compare com as outras que eu estou recebendo ainda está faltando algumas caixas para eu fazer o review tem umas 3 mais ou menos o tamanho dela que ainda falta o review mas vai sair em breve então se quiser que eu compare fale mas de qualquer forma o link já está na descrição para a gente dar uma olhada com mais detalhes nessa caixa da LG pessoal gostou desses produtos comente aí que tipo de produto vocês querem que eu traga outros produtos mais diferentes ou querem que eu continue trazendo esses aqui se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal se for inscrito e compartilha com os amigos para eles verem conhecer esses produtos novos pessoal muito obrigado valeu e tchau tchau